Oi pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês, um vídeo bem legal com toda a minha família A gente vai estar falando português por 24 horas, só português O meu namorado, ele é americano e não fala português, um pouquinho só Então ele vai começar a aprender através desses vídeos, então vamos lá! Então, estamos aqui na loja de Tommy, agora vamos olhar alguns biquínis, uma coisa de verão Olha que linda essa daqui, olha que lindinhas Essa é bonita, eu gostei E olha essa daqui Uuuuh Que fitness Tem fitness Que lindo, eu gosto desse estilo assim de zippers Olha aqui, olha os legging, olha a forma deles Olha os legging, que lindo Uau Uau, 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 uau A gente tem 4 de julho 4 de julho Olha esse daqui Olha esse daqui Olha esse daqui, que lindo Ai, eu adoro Uau, uau Uau, uau, uau Então, é... Então o que a gente vai fazer hoje? Eu estou mais feliz de comer comida brasileira Estamos em Orlando E há anos que ele não vem aqui em Orlando Eu também, muito tempo Muito tempo Há um tempo Há um tempo, muito tempo que nós não viremos para Orlando Sim, já foi um tempo Eu já aprendi por sempre Olha isso, mano Uuuuh Olha essa comida, mano Agora, a melhor parte de uma comida de lanche, né? Brasileiro Ok Hum, oh wow Wow, these look like the ones from... ...Triana É Hum 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 Oi Pessoal, então chegamos E aí, gente, chegamos no Disney Springs em Orlando Agora vamos passear Vem com a Mamãe O que ela diz? O que ela diz? Ela diz como quantos coque você pode beber em um dia Você pode me lembrar quantos coque você tem? De 50 O que ela diz? O que ela diz? Olha, tem um restaurante! São... Tem cobras! Vamos pegar! Cobras! Ele tá com um pouco de soninho Então ele não vai estar reacionando tanto É de classo Sim Que lindo! Ele gostou! Pode botar ele Boa! 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 Obrigado por ter assistido esse vídeo Eu tive um dia bem especial E eu adoro compartilhar com vocês Quando os americanos estão ainda aprendendo a falar português É bem engraçado, é bem divertido Então eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei e se inscreve no canal E eu te vejo no próximo vídeo! Boa! Boa!